Eu sou a Sibeli Luna, sou brasileira e a Cifo da Unidade Brasil. A minha função na M5 hoje é administrar toda a parte financeira, tributária, acompanhamento da parte tributária, societária, toda a parte de legalização. Eu sou graduada em Ciências Contábeis, com ênfase em gestão tributária, sou contadora. E na M5 eu fui contatada na época até que eu tenho escritório de contabilidade, com toda uma equipe, tudo certinho. E nós iniciamos o trabalho da abertura, da constituição da empresa, toda a parte de legalização. E fui convidada para ingressar na empresa, hoje, como o Cifo. E estou adorando, adorando fazer parte de toda essa equipe. M5 vem trazendo muitas oportunidades de profissionais para mim. O que eu gosto da M5 é justamente a oportunidade que a empresa trouxe na minha profissão, toda a minha carreira profissional. Então, cada dia é um desafio diferente, é um dia novo, é um conhecimento novo. E isso me agrega, assim, muito valor. E a companhia, nós iniciamos o trabalho da abertura da empresa, e ela tinha uma categoria, um tipo de tributário diferente que é hoje, né? Porque logo que eu ingressei na empresa, nós mudamos todo tipo tributário, porque a empresa foi crescendo muito, e tivemos que mudar bastante coisa, né? Todo o pessoal que ingressou na empresa. Então, a empresa vem crescendo muito, e nós estamos aí, trabalhando, administrando, tudo certinho. É muito bom. Porque entrar na companhia é um desafio diário, e as pessoas que ingressarem na empresa, elas têm, de fato, vestir a camisa da empresa, gostar do que faz. Eu costumo dizer assim, eu gosto de transformar, né? Eu gosto de transformar. Então, quando eu ingresso na empresa, a forma que eu ingressei na empresa, realmente foi para agregar algo, e construir juntos coisas que dêem resultado para a empresa.